O amor de mãe se mistura com o desespero de quem não consegue mais controlar o filho de apenas 13 anos de idade. A mulher mostra as marcas da violência praticada por ele. Já me agrediu em casa três vezes, já agrediu pessoas na rua, ameaça de morte. Por várias vezes eu fui ameaçada de morte, ele já pegou faca. Eu já prestei queixa na polícia, as pessoas falam que ninguém pode fazer nada, a não ser que ele cometa um crime grave. A mãe conta que o adolescente já foi expulso de três escolas, por ameaçar alunos e professores de morte, e que por isso não foi aceito em mais nenhuma. Quando o comportamento do menino começou a mudar, em 2005, a mulher procurou ajuda. Um psiquiatra diagnosticou que o garoto tem transtorno de conduta. Ele tem um distúrbio de conduta grave, mas ninguém dá um diagnóstico exato, apenas me falam que é um distúrbio de conduta. Além da doença mental, a mãe acredita que o filho começou a usar drogas, o que piorou ainda mais a situação. Começou a pegar as coisas de casa para vender. Ele tem comportamento de usuário de droga, mas ele jura de pé junto que não, eu nunca peguei droga com ele. Cigarro eu já vi ele fumando, bebida eu já vi ele pegando dinheiro da minha carteira, já pegou dinheiro da minha carteira para usar bebida, energético, cigarro. O psiquiatra receitou remédios para controlar o transtorno, mas o menino se recusa a tomar. Sem conseguir um tratamento mais eficaz e já sem saber o que fazer com o filho, a mãe desesperada pede ajuda antes que seja tarde. Pelo amor de Deus, antes que ele me mate em casa, porque vai acontecer dele me matar em casa. E depois que eu estiver morta não vai ter mais ninguém para fazer nada por ele, porque a única pessoa que ele tem no mundo sou eu. Na casa vivem somente os dois, mãe e filho. Ele passou várias vezes pela sala, mas não quis conversar com nossa equipe de reportagem. Para esta psiquiatra, o transtorno de conduta pode ter vários causadores. Outras doenças, como a depressão, por exemplo, não podem ser descartadas. Além disso, o histórico do menino também precisa ser analisado. Cerca de 90% dos casos de transtorno de conduta, a gente tem o que a gente fala com morbidade, que significam outras doenças juntos, que se não tratadas, você não consegue tratar plenamente o transtorno de conduta. Então nisso a gente tem, exemplificando, o transtorno de déficit de atenção e hiperatividade, é uma dessas comorbidades que eu falei. A própria depressão, sintomas de ansiedade, o transtorno obsessivo compulsivo, o toque. A psiquiatra orienta que em Campo Grande existe o Centro de Atenção Psicossocial Infantil, o CAPES. No local, a criança ou adolescente recebe acompanhamento multidisciplinar. Com psiquiatra, com psicólogo, com fono, com assistente social, que podem todas proporcionar tanto avaliação quanto auxílio no tratamento para a criança e para a família, para os pais. Mas o município também, com relação ao problema do álcool e drogas, o CAPES, álcool e drogas, ele tem inclusive grupo para adolescentes. Também pode ser uma outra forma de chegar até o atendimento para essa problemática.